Quem é o cantor? Esse é o Claudio Piseiro, volume 3, tamo botando pra quebrar Puxa aí menino, faz a galera balançar Tu toca a fita do meu carro Eu coloquei um CD Tô com o tão digital E parece um DVD 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 Rafael na guitarra Bem-vindo, tiquei Essa é nossa, hein? É o meu da Piseira Toca aí, Gil Segura, garoto Claudio Piseiro e Companhia Um abraço pro Flávio, Zatec e Áudio Tamo junto Quando eu passo na rua Todo mundo sai pra ver O meu som é tão digital E parece um DVD 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 Vem, Negrona O som do meu pirula tem qualidade Se prepara, Bahia Tamo chegando Puxa, mais uma nota Que banda é essa, menino? Lá no Piseira Alô, Gê do Corpo Aquele abraço Carro parado não vira Bebo deitado no caixa Pinti, 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 Corno, no Fura Pingapura não vai Eu fui lá num vasinho Fui tomar um alcatrão Só tinha pingapura e eu só bebo com limão Calparado não vira Bebo deitado no caixa Pinti, Pinti, Corno, no Fura Pingapura não vai Eu fui lá num vasinho Fui tomar um alcatrão Só tinha pingapura e eu só bebo com limão Carro parado não vira Eu bebo deitado no caixa Pinti, Pinti, Corno, no Fura Pingapura não vai Eu fui lá num vasinho Fui tomar um alcatrão Só tinha pingapura e eu só bebo com limão Só bebo com limão Só tinha pingapura e eu só bebo com limão Só bebo com limão Só tinha pingapura e eu só bebo com limão Só bebo com limão Só tinha pingapura e eu só bebo com limão Só tinha pingapura e eu só tomo com limão É, já vai pros cachaceiros da Bahia E de São Paulo também, hein? Simbora, Marconde A lua é de mar Simbora tomar uma com limão Bora, Ronaldo Produções Toma! Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na rosa é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Não chora não, bebê, joga água, Dona Maria Cláudio Pizeiro e companhia Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na rosa é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na rosa é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Com a mulherada Tô no piseiro, eu tô comendo água Eu tô curtindo a farra com a mulherada Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na rosa é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Hoje vai levantar poeira no piseiro Festa na rosa é só por animação Eu tô tocando e o povo tá dançando Dona Maria joga água no salão Chama! Chama! Respeita o piseiro! Respeita o piseiro! É mais uma do DJ! DJ DJ Rives! Simbora dançar meu povo! Simbora Francisco! Agarra um aí pra dançar! Bora Toninho! Bora cantar! Cláudio Piseiro! Cláudio Piseiro e companhia! Coelho! Ero, er, o povo gosta do piseiro! Coelho levantando o respeito Desmantelo! Ero, er, o povo gosta do piseiro! Ero, er, o povo gosta do piseiro! O Poelho levantando o respeito Desmantelo! E é Cláudio Piseiro! Forra pra ser boa tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado, nós botando pra chorar Forra pra ser boa tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando, nós botando pra chorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando Ero, 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 o povo gosta do piseiro O povo gosta do Cláudio Piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo O povo gosta disso, pai Bora, Buiú É mais uma do DJ, DJ Reeves Solta! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Que a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Que a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Por que tu se engana Bora, DJ Bruno Cláudio Piseiro Cláudio Piseiro E companhia Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu neguinho Volta Que a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Que a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Por que tu se engana Que a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Que a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Por que tu se engana A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Volta pro seu nego Volta Se o banco de trás vira rei Eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça A janela, a enfermeira, a rua, a dona Desculpe minha lombra Vou dessa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou dessa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível De mim se pode esperar tudo Menos disso que cê tá pensando Agora é o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer A aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida quebrar Estratística deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava o sol e se tinha em brilhar A vida amedrontava, matrita e viela escura Mas me provoca a loucura É só mais um andar de vá Se o banco de trás vira re Se eu ia repetir várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça A janela vai tremer a lua toda Desculpe minha lombra Vou dessa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Vou dessa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Se o banco de trás vira rei Eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro é louça A janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Vou dessa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Vou dessa insonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Alô Gil Toca um negocinho gostoso Pra galera dançar Cláudio Pizeiro Ligo e companhia Alô Salamão Balança a rabeta Negona Olha como vem aquele casal ali Aquele que vai dançar gostoso Segura Rafael O homem da guitarra Gira o homem dos teclados Deixa comigo Alô compadre Miri Borrazão gostoso aí TN DJ TN DJ O homem da gravação Segura botou Simbora Pichu Simbora Pichu Simbora Julo Simbora BD1 AJ Alô Julinho Segura Zé Claro Simbora Sil Na mercearia Sousa Abraha TN DJ E aí Música Esse é o Claudio Pizeira e Companhia Música Hoje a noite inteira choveu, chuva dos meus olhos, chuva dos meus olhos. Os meus olhos entristeceram, que saudade choro, que saudade choro. O dia quando ela partiu, me fez tarde surgiu, da minha janela. Entrou na chalana e sumiu, navegando no rio, eu chorei por ela. Música 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 Cláudio Pizeira e Companhia Fui dançar um piseiro na Bahia, e daqui forró de lascar, e eu no chamego com as meninas, até o dia clarear. Hoje eu puxando um forrózão, e eu na surradeira sem parar. O piseiro é quente e arrochado, que faz a galera balançar. Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora pode entrar. Olha que eu tava no piseiro, eu tava no piseiro, eu tava no piseiro, eu tava no piseiro. Música Fui dançar no piseiro na Bahia Fica que forró de lascar E eu no chamego com as meninas Até o dia clarear Fugiu com o chão no forrozão E eu na suadeira sem parar O piseiro é quente, é arrochado E faz a galera balançar Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro 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 Olha que eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro